Depois de anos perdido no mar, meu marido voltou. Ele queria muito falar com as pessoas, mas daquele jeito, de náufrago. Aí, por R$29,90 por mês, a Oi completou a nossa vida com pré-pago ilimitado e fixo ilimitado. E é bom ter um fixo em casa, né? Ele se liga pra celular da Oi com tarifa de fixo. Também tá bom as nove horas. Mas náufrago em casa não dá. Aí, o pré-pago resolve. Venha pra Oi. A Oi completa você. Bye.